Intercine. A partir desta segunda, você vai poder escolher a sua madrugada. Você vai querer passar a noite comigo? Intercine. Ganha uma segunda sessão e fica duas vezes melhor. Você vai poder votar duas vezes escolhendo dois filmes diferentes para ver no dia seguinte. Passe a noite comigo. Pode ser muito perigoso, mas também pode ser muito excitante. É só ligar. A partir desta segunda, você vai curtir duas sessões de Intercine.